Olá galera do Nono Ano, aqui é a professora Jéssica Almeida e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre vôlei e basquete comparando o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente. Vamos lá? Então, primeiramente, o que eles têm em comum? O país de origem, ambos foram criados nos Estados Unidos pelo mesmo instituto, apenas de estados diferentes porém foi a Associação Cristã de Moços. Ambos são no esporte de quadra, jogados com bola e coletivo também é similar o número de jogadores, cada equipe é composta por 12 jogadores por equipe porém no vôlei são 6 em quadra e 6 reservas e no basquete são 5 em quadra e 7 reservas Outra característica interessante é que ambos os esportes têm uma variação voltada para atletas com deficiência no basquete nós temos o basquete de cadeira de rodas e no vôlei nós temos o vôlei sentado Também é um esporte que envolve jogadores altos porque a cesta de basquete fica a uma altura de 3 metros e 5 centímetros do solo e a rede de vôlei fica a 2 metros e 43 centímetros para os jogadores masculinos Outro fato curioso é que ambos os esportes aproveitam coisas inusitadas No basquete foi usada uma cesta de pêssegos e uma bola de futebol e no vôlei que na época era chamado de mintonete foi aproveitado o espaço da quadra de tênis e no princípio foi usado a bola de tênis depois substituída por uma câmara de ar de bola de basquete e aí então a bola que a gente tem conhecimento hoje Ambos são esportes olímpicos mas o basquete faz parte do programa olímpico desde 1936 já o vôlei entrou em 1964 O basquete é um pouco mais antigo ele foi criado em 1891 e o vôlei em 1895 Porém criados na mesma década Algo particular desses esportes também é como se marcam pontos No caso do basquete marcam-se pontos diferentes de acordo com a distância em que a bola é arremessada à cesta E o vôlei marcam-se pontos de acordo com os setes que vão sendo conquistados ao longo da partida Outras variações desses esportes no caso do basquete é o basquete de rua e o mini basquete Foi feito, foi adaptado para crianças E o vôlei tem a variação vôlei de praia e o futebol que foi criado aqui no Brasil O basquete chegou ao Brasil em 1896 Já o vôlei veio bem depois na década de 1980 O basquete foi criado pelo professor canadense James Dysmith E o vôlei foi criado pelo professor de educação física William George Morgan Além disso eles também se destacam em diferenças porque o basquete é jogado por tempo de jogo E o vôlei é jogado por setes Então é isso, foi só para a gente dar uma revisada, uma refrescada na memória Sobre o basquete e o vôlei fazendo essa comparação para ficar mais dinâmico Bom galera, encerramos por aqui nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Até os próximos vídeos